Somos a dupla Elick e Junior Santi e preparamos uma música especialmente pra você. Música Tu vai me procurar Perguntar pra lua Onde é que vou estar Entre as gotas da chuva Que foi onde você me encontrou Você vai me achar Então nunca vai rir Seja Tempestade de amor Feche seus olhos Apenas um momento E deixe mais longe o seu pensamento E ele vai se achar nos meus Com a ajuda do vento E eu saio pra rua De certo vai me procurar Perguntar pra lua Onde é que vou estar Entre as gotas da chuva Que foi onde você me encontrou Você vai me achar Então nunca vai me beijar Tempestade de amor Tempestade de amor Você vai me achar Então nunca vai me beijar Tempestade de amor Você vai me achar Então nunca vai me beijar Tempestade de amor Tempestade de amor Tempestade de amor